Uma missa na Igreja do Amparo na manhã do sábado marcou o início das comemorações alusivas aos 162 anos de Terezina Em seguida, houve uma sessão solene na Câmara Municipal que contou com a presença do prefeito Firmino Filho Vereadores e convidados acompanharam a execução do hino de Terezina O presidente do Legislativo Municipal anunciou a palestra do advogado e jornalista Pedro Alcântara do Nascimento Pedro Alcântara destacou o papel e a importância de José Antônio Saraiva que se notabilizou por transferir a capital de Oeiras para Terezina Ele desceu o rio, não gostou do que viu, nem a Maranhão e chegou aqui, na Vila Nova do Puti Olhou e descobriu que havia uma fortíssima influência do comércio de Caxias na região Se não vai ser aqui, foi uma decisão pessoal dele Voltou ao Rio de Janeiro, comunicou aos padrinhos e eles aceitaram E aí veio a mudança da capital É importante aprendermos com as histórias contadas por ele É importante ouvirmos as circunstâncias vivenciadas por ele Para que nós possamos acertar ainda mais na condução da Câmara Municipal de Terezina E na condução de representar bem o povo O prefeito Firmino Filho falou sobre os presentes que gostaria de ter dado à capital Mas que não pôde dar ainda Não fiz ainda uma grande biblioteca na cidade Então para mim é um presente que eu não pude dar para a cidade Fechar, garantir creche para toda meninada de seis meses a dois anos Uma coisa que a gente está trabalhando ainda, mas a gente está distante Ele avaliou a reengenharia política após a morte de Eduardo Campos A Marina, ela já tinha inicialmente um pontapé inicial maior do que o do Eduardo Então provavelmente o desempenho dela inicial vai ser maior do que os 11% que o Eduardo tinha Acho que ela deve estar um pouco próxima do Aécio